Site Boera 24 Horas, hoje terça-feira, dia 30 de maio, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Boera-Lema com representantes da Associação São Vicente de Paula, nossa presidente, Lucimar, também a nossa assistente social voluntária do abrigo dos idosos, nossa querida Sayonara. Boa noite, tudo bom? A gente gostaria de saber, em nome de todos os leitores de Boera-Lema e de toda a região sul-cacolheira, qual o objetivo da vinda da sua pessoa como presidente, da nossa assistente e também da diretoria nesta sessão da Câmara de Vereadores? Inicialmente atendendo o chamado da vereadora Roseli, e prestar esclarecimento do bom funcionamento do La São Vicente de Paula. Qual o objetivo desta associação? Quais são as atividades que vocês desenvolvem perante a nossa comunidade? Atividades são diversas, mas o objetivo mesmo é trazer qualidade de vida para cada um deles. Vocês são a diretoria de quantos componentes? São... Em média? Em média 10 pessoas, tem um núcleo maior de presidente, tesoureiro e secretário, ou seja, e o conselho de saúde. Vocês trabalham voluntariamente? E voluntariamente. Vocês trabalham com os idosos, não é isso? Sim. Hoje, quantos idosos participam da Associação São Vicente de Boera-Lema? São 20 idosos. Senhora, Ana, boa noite. A gente gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a associação, que você deixasse uma mensagem a todos os leitores de Boera-Lema e da região. Antes da mensagem, foi extremamente importante a nossa vinda ao mês de Relativo, até porque a gente entende que teremos que tê-lo futuramente como parceiros. E assim, algumas inquietações da comunidade, também do Legislativo, e por isso a importância dessa nossa vida aqui hoje. Porque não só esclarecemos como está o funcionamento do abrigo, mas como está composta essa associação, que é importante a gente ressaltar que todas essas pessoas que estão hoje inseridas no abrigo são voluntários. Eles não recebem absolutamente nada para estarem lá, prestando esse serviço aos idosos. Você tem alguma mensagem especial que você recebeu? Tenho, tenho. Inclusive, a abertura dos trabalhos nossos aqui no Legislativo hoje foi mais reflexiva, porque eu disse a eles o seguinte, que eles iam refletir. E a partir dessa reflexão, eles teriam que nos dar um retorno em gesto concreto. Com o passar dos anos, as árvores tornam-se mais fortes e os rios mais largos. De igual modo, com a idade, os seres humanos adquirem uma profundidade e amplitude incomensurável de experiência e sabedoria. É por isso que os idosos deveriam ser, não só respeitados e reverenciados, mas também utilizados como um rico refuso que constitui para a sociedade. E o mais importante de tudo isso é essa sensibilização nossa em relação à comunidade, a trazer à comunidade a se aproximar desses idosos, porque muitos deles têm famílias e as famílias deixam em total isolamento social. Então, o chamamento que a associação hoje também faz para a comunidade de Guaraní, porque muitos familiares deles ficam em casa, em zona de conforto, e nem comparecem na realidade no abrigo para fazer uma simples visita.